MÚSICA MÚSICA Calma, calma Ei, 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 ei Paulo vai ser... O muro é ali, o muro, ó Ela tá ali, o muro ia quebrar agora Vão quebrar agora, mano Vão quebrar Vão quebrar o muro Pode ficar tranquilo não trazer a paz Taca o Santiago aqui, peraí MÚSICA 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 A novela é nossa Tá palminhado, ó Moça, Thiago, 745 Ei, cara, que salve! Bora, bora! Dentro do polo, ó Dentro do polo, dentro do polo Dentro do polo Bora bora, bora cês Jazz Não mergulue Vai bora viscite Sai! Ai, problema, bora é só um muro, olha Calma, calma Ei, 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 ei MÚSICA O muro é ali, o muro, ó Vinte ali, o muro ia quebrar agora Vamos quebrar agora mano Vamos quebrar Vamos quebrar o muro Pode ficar tranquilo Pra trazer a paz Vou tacar o Santiago aqui Pera aí O cara é nossa O tabela é nossa Tá palminhado Moço Santiago 745 Bora, bora Tchau